Bom dia a todos! Bem-vindos a mais uma live da Galvanize Learning. Eu sou o Fernando Patinho, consultor pleno de soluções Galvanize e hoje eu vou participar com vocês nos comentários e serei o moderador da live. Nosso objetivo hoje será mostrar um pouquinho mais da capacidade das nossas soluções a partir de um processo que elaboramos especialmente para compartilhar com vocês. Hoje o nosso consultor sênior Anderson Aguiar vai mostrar na prática como é feita a análise do SPED fiscal. Peço por favor que envie suas dúvidas e comentários no próprio chat que no final da live nós iremos responder. Por favor Anderson, pode começar. Bom dia a todos! Sejam bem-vindos a mais uma live nossa da Galvanize Learning. Peço a vocês que quem não verificou ainda nossas lives anteriores podem consultar no nosso canal do YouTube que lá vai consultar até mesmo essa live vai estar lá presente essa apresentação que nós estaremos fazendo hoje e queria mostrar para vocês hoje uma análise do SPED. O que vai ser essa análise do SPED? nós vamos mostrar hoje um arquivo bem resumido do SPED. Nós vamos trabalhar com cinco blocos do SPED, vamos mostrar a importação como nós trabalhamos. Nem todo mundo da nossa companhia trabalha dessa maneira na importação, é uma maneira que a gente consegue trabalhar, que eu consigo trabalhar melhor e acho muito viável para trabalhar. e vou mostrar para vocês como faz a união de alguns blocos para fazer uma análise, fazer um analítico melhor, transformar o arquivo de forma que ele está de uma forma vertical com uma forma horizontal para você enxergar os dados de uma forma horizontal, ter um analítico e trabalhar em cima dele com os dados que fica melhor assim para verificar. esse aqui é o nosso arquivo que a gente vai trabalhar, então nós vamos trabalhar com o bloco 0,150, com o bloco 0,190, com o bloco 0,200 e com o bloco C. Do bloco C nós vamos trabalhar exatamente com o cabeçalho que é o C100 e o C170 que é o item da nota. Eu deixei somente esses blocos para ficar uma coisa mais rápida para a gente trabalhar para essa apresentação. Então eu dei uma enxugada no arquivo. aqui nós todos podemos perceber que esse arquivo é utilizado o pipe para o separador dos campos e eu utilizo como apoio sempre o nosso guia que você baixa pelos sites do governo para poder ter isso daqui como o guia para você fazer separação dos campos e tudo mais. Aqui está o nosso projeto, já está um projeto pronto para a nossa live, mas a gente vai fazer um passo a passo em cima dele. Como sempre eu costumo mostrar aqui a estrutura que eu mesmo utilizo, eu faço uma estrutura de índice para saber o que é geral, o que é importação, o que é tratamento, o que são as uniões, os joins e os processamentos. Nesse caso aqui no início eu estou chamando todas as funções e eu crio umas variáveis funções genéricas aqui de dados, processamento e resultados, caso eu esteja trabalhando com dados do servidor, de outra máquina ou de deixar de uma forma dinâmica, está aqui para facilitar para vocês. A importação, eu também deixo um arquivo mestre de importações, um script mestre de importações para poder, se houver que nem aqui eu estou trabalhando com o SPAD e você fala assim, ah, vou trabalhar com uma tabela de alíquotas para poder verificar se o valor que foi calculado está correto dentro do SPAD. Ok, você pode pegar, criar aqui mais um do script e chamar essa importação, desde que esteja no Excel, no banco de dados, no SAP e assim por diante. No PDF, como já mostramos nos lives anteriores também. E aqui está a importação do SPAD. Eu vou fazer a importação desse arquivo que nós estamos trabalhando, para você ver na prática aqui como que eu faço a importação e o tratamento dessas informações. Vem aqui em arquivos, novo, tabela. Já vem selecionando local, onde está localmente na minha máquina o arquivo. É uma estrutura de arquivo que eu quero e vou abrir aqui dados e vou abrir o nosso arquivo. Dão abrir. Ele já reconhece o formato do arquivo e venho para cá. Posso aumentar a tela para ficar melhor a visualização. E aqui vamos ter que marcar o que nós queremos. Como eu trabalho com esses arquivos? Eu trabalho, primeiro eu importo linha a linha, sem separar os campos. Por quê? Se eu utilizar o pipe para separar o campo, pode ver que aqui eu vou ter mais campos. Aqui eu tenho menos. E o que vai acontecer? Se eu formatar esse campo, por exemplo, se eu formatasse esse campo como numérico, que é o campo 2 do nosso arquivo do SPAD, esse campo aqui já não estaria de acordo. Então teria que ser texto com texto. Vai que eu quero transformar um campo que seja uma data, que é esse daqui. E aí calha de sair com o nome do endereço aqui. Então a gente trabalha primeiro linha a linha, separa os campos ou separa os blocos. Aí com os blocos separados a gente consegue aplicar o layout de acordo com o guia que é disponibilizado pelo governo. Tudo bem, gente? Se vocês forem tendo alguma dúvida, vão colocando no chat. e vamos mandando as dúvidas aqui no decorrer da apresentação ou no final a gente tirar elas. Tá bom? Bom, vou selecionar aqui a linha, que para mim o campo seria a linha inteira. Eu posso selecionar aqui, não tem problema. Vou colocar o nome para ficar igual com a nossa apresentação aqui. Eu vou deixar ele que está aqui como F1. Que é o nome do campo que eu vou dar para ele. E eu vou falar o seguinte. Eu quando estou trabalhando com o Arturispeg, dentro do layout do governo existem alguns campos, não são todos, são poucos, mas existem alguns, como os de descrição, que ele não passa um tamanho limite, tá? Aí você tem que dar uma lida nas instruções antes de você ler o layout. Tem que dar uma lida nas instruções. Se ele falasse, ah, quando eu não identificado um tamanho, considere X e assim por diante. Tem lugares que nem falam isso, mas o limite é 254 caracteres. Eu aqui coloco para 2000 para a gente não ter nenhum problema, tá? Até porque eu não estou olhando campo a campo nesse momento ainda. Eu estou olhando a linha inteira, tá? Que é um conjunto de campos. Então, coloquei aqui no máximo 2000. O que ele faz na sequência? Ele fala assim, ok, você selecionou um campo. Mas para esse campo, eu preciso saber como que eu vou identificar registro a registro. E vai ser identificado através do pipe, que é um campo comum. E esse primeiro pipe, ele está em todas as linhas do SPED, tá? Então, vamos lá. Ele identificou que é um detalhe, ou seja, que é registro a registro. Vou dar um ok. Então, nós temos aqui já. Aqui nossa coluna, nossa linha. Ele delimitou aqui. Tudo tranquilo. Vou dar um avançar. Vou chamar ele de temp SPED. E vou dar um salvar. Ele trouxe para a próxima tela, que seria a confirmação campo a campo, que eu tinha definido. Então, como nós definimos um campo só, só isso que nós temos que verificar. O nome e o tipo dele. Tipo texto. Avancei. Vou dar um concluir. Ele pede aqui que eu confirme o nome da tabela. Aqui de lá era o .few. Esse aqui vai ser o nome. Então, vou dar o mesmo nome. Estamos aqui. Então, aqui nesse momento, nós temos o arquivo importado. O que nós vamos fazer agora? Nós temos que verificar. Sempre quando eu faço isso, eu venho aqui no log e copio a linha da importação. Para quê? Para já colocar no meu script. Copiei. Vou vir aqui. Para a gente ter um comparativo. Vou colar. Aqui vocês podem ver que eu trouxe, que nessa cópia ele trouxe o endereço físico, né? Onde está o arquivo. O que eu costumo fazer é tirar esse endereço físico do arquivo. Tá? Que eu vou deixar aqui. Nesse caso, eu estou trabalhando na raiz do projeto. E vou deixar aqui na pastinha dados. Por quê? O que ele vai fazer aqui? Quando você coloca dessa maneira. Dados barra. Sem endereço físico anteriormente. Se você coloca essa estrutura aqui. Se você copiar essa pastinha chamada projeto. Para algum outro computador. Que seja no C. Que seja dentro de live técnica mesmo. Ou dentro de algum outro diretório. Você não vai precisar se preocupar em entrar dentro do seu script. E ficar alterando o endereço. Porque se você leva a pastinha inteira. Do jeito que está. Você fala. Preciso compartilhar esse projeto com o meu colega de trabalho aqui. Então você vai copiar essa pastinha. Colocar. Ele pode colocar na área de trabalho dele. Pode colocar na pastinha que tem um nome diferente na estrutura. E assim por diante. Que não vai dar problema na área da execução. Vocês podem ver que os dois. Que o script que eu copiei. Que esse aqui de cima. Está igual com o que já estava. Só vou apagar. Que eu só fiz para vocês. De forma para vocês compararem. Como que fica aqui a estruturação do script. Aqui para fazer a separação dos blocos. Eu utilizo o grupo. Para quem não entende do grupo. Não conhece o grupo. Eu vou explicar aqui um pouco. É interessante vocês conhecerem. Vocês terem noção do que ele seja. O grupo. Ele trabalha registro a registro. Ou seja. Eu vou até. Só suprimir esse código aqui. Quando você abre o grupo. E você encerra. Tudo que executa aqui dentro dele. Ele vai executar. De forma horizontal. Vou explicar. Eu abri o grupo. Estou lendo o arquivo. Que é a minha tabela lá. Vou até abrir a tabela aqui também. Para vocês verem. A partir do momento que ele vai começar a ler. Passo a passo. Das instruções que estão lendo o grupo. Ele está lendo dessa maneira. De forma. Horizontal. Então. Todas as instruções que eu passar aqui para ele. Que no caso que a gente está trabalhando são essas. Ele vai fazer assim. Eu vou ler essa linha. Ele finalizou aqui. Ele vai perguntar assim. Para o analítico. Olha. Eu li a primeira linha. Existem mais registros para essa tabela? Aí o analítico vai falar. Existe esse. Existe esse. E ele vai fazendo linha a linha. Então. Ele é um looping. Então. Às vezes tem pessoas que usam aquele. Do while. Do script. While. Enquanto tiver. Quando não for final de linha. Nesse caso. Você pode utilizar o grupo. Porque o grupo. Ele executa de uma maneira. Muito mais rápido. Muito mesmo. Ele não fica girando. Tanto. Para esse caso aqui. A gente não precisa gerar trilha de auditoria. Ele vai gerar. A trilha de auditoria. Ele vai gerar aqui. Desse pedacinho aqui só. Mas não vai gerar o passo a passo. Então assim. Se você fala assim. Ah. Isso aqui pode. Pode gerar só esse pedacinho aqui. É. E. E fazer isso. Então não tem problema nenhum. Tá. E. O que que vai acontecer aqui. É. Quando eu tiver a linha da primeira linha. Ele vai falar o seguinte. Olha. O meu campo. 0.150. Ele vai falar o seguinte. Eu uso aqui o split. O split. Utilizando o pipe. Para poder fazer a segregação de campo. O split. A gente não. Nunca esqueça. Ele lê. Ele. Se você colocou o pipe. Como separador de campo. Quando você fala. Ele vai separar. Porque é um campo anterior. Com o posterior. Tá. Anterior. Vai ser sempre o campo 1. Só que assim. No campo 1. Aqui nesse momento. Como é. Especificamente do sped. Ele coloca um pipe. Para começar. E se eu utilizasse o campo 1. Ele pegaria. O que está. Do meu lado esquerdo. Que não é nada. Não tem nada. De informação. Do meu lado esquerdo. Então. Quando você estiver olhando. O layout. Do sped. O campo 1. Do sped. Para a gente. Vai ser o 2. E assim por diante. Então. Vai estar sempre lá. Aqui é o 1. Do sped. O nosso. Vai ser o 3. E assim por diante. Então. Eu utilizei o split. Para identificar. O código do bloco. E. Quando eu estou falando. Estou olhando na minha. Horizontal. Ele está falando assim. Olha. O campo 2. Desse split. Ele é o 150. Ele fala. É. Então ele entra aqui. E faz o extract. Se ele não for. Ele vai para a instrução de baixo. E assim por diante. E para cada bloco. Que ele identificar. Então ele vai percorrer. Linha a linha. Então ele vai percorrer. Primeiro essas linhas. Antes de chegar ao 190. Então eu sei. Que. Os 5 primeiros. Os 5 primeiros. Os registros. Serão. É. Do. Bloco 150. E assim por diante. Mas aqui. Para o caso. Do. Bloco C. Existe uma hierarquia. Nele. Né. Por que. Vou até mostrar. No arquivo. Que está maior aqui. Por que. Ele. A nota fiscal. Que é o bloco C. Ele é das notas fiscais. De produtos e serviços. Né. Para uma nota fiscal. Ele existem. Várias informações. Né. Como. Cabeçalho. É. Itens da nota. Sumarizado por CFOP. E. Entre outros. Né. Então se você pode. Vou pegar essa nota fiscal aqui. Que está até maior. Aqui. Fica até mais fácil. Para a gente ver. Esse bloco aqui inteiro. É de uma única nota. Quem que é a nota? Esse. Esse registro aqui. Do C100. Ele é um mandante. Para esses outros aqui. Então. Hierarquicamente. Ele. Ele. É o pai. E os demais são os filhos. Existem também. Blocos. Que são. Pai filho. Pai filho. Pai filho. Tá. É. Você vai pegar. Fazer isso daqui. E. Na hora de você importar. O que que eu estou fazendo? Se eu usar a mesma lógica aqui. Do. Vai. Falar assim. Eu vou importar o C100. Para depois importar o C70. É. Aqui. Logo de cara. Eu prefiro importar o bloco inteiros. Que é 100. Então. Além de eu dar o split aqui. Perguntando. Qual que é o bloco. Eu fiz um substring. Pegando somente o primeiro. Partindo do primeiro. E pegando somente o primeiro. Caracter. Eu quero que foi igual a C. E vou jogar aqui para dentro. Vamos dar uma olhadinha. Como que fica esse. Essa. O resultado desse trabalho aqui. Para vocês entenderem melhor. Vou dar um play aqui. Ele vai importar novamente. E vai. Já gerar. Esses temporários. Dos meus blocos. Aqui. Vou salvar. Não tem problema. Importou. Trouxe aqui. Separado para mim. O bloco 150. O bloco 190. Que são as unidades de medida. O bloco 200. Que são o cadastro de produto. O bloco C inteiro. Tá. Para mim aqui. E que eu vou ser ligado. Agora na próxima etapa. Do nosso trabalho. Tá. Se alguém ainda tiver alguma dúvida. Com o grupo. E nós vamos repassar ele. Agora na parte do. Do tratamento. Então. O meu tratamento do SPED. Está aqui. Para a gente trabalhar aqui. Vou trabalhar primeiro. Com o campo do bloco 150. Tá. Que que. Eu treino aqui. Eu trouxe três. Informações. No nosso bloco. Poderia trazer todas. Poderia. Todas as informações. E também. Todas as informações. Estão no nosso. No nosso. Arquivo aqui. Só juntar aqui. De volta. Todas as informações. Estão aqui. No nosso bloco. Só que eu vou trabalhar. Para a nossa live. Com esses três campos aqui. Código participante. Nome do participante. E o CNPJ. Tá. Como que eu fiz a identificação. A mesma coisa. Eu olho o layout. Quero o código do participante. Ele é o meu campo dois. Aqui. Eu tô olhando. No meu substrito. No meu split. Eu tô falando que ele é o campo três. Porque. Lembrando. Primeiro. Que é o anterior. O segundo. Que é o posterior. E assim por diante. Dois. Três. Quatro. E eu tô falando assim. Eu quero o terceiro. Eu coloquei o tamanho de 60. Porque tá no nosso. Layout. Tamanho de 60. Eu venho aqui. Olha. 60. 60. A mesma coisa aqui. Nome do participante. Eu coloquei do tamanho de 100. Aqui. Tá com tamanho de 100. E o CNPJ. A gente já sabe que o CNPJ tem 14 posições. Tá. É. Você. Eu tô falando que ele é o campo seis. Que é referente ao campo cinco. E eu poderia tá. É. Colocar aqui 14. Pode colocar 20. 30. Não tem problema. Se eu colocar menor. Não vai vir um campo inteiro. Do tamanho. Com as informações completas. E faço uma extração. Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal. Como que ficou. Como que vai ficar. A estrutura dessa extração. Porque nessa extração. Eu tô abrindo o campo aqui. Se lembra que eu tenho meu campo chamado F1. Que eu fiz na importação. Mas eu não vou trazer mais ele aqui. Vou dar um play aqui. Eu gosto de utilizar o pause. Tá gente. Eu. Existe o. Breakpoint aqui. Que eu posso colocar. Tudo. Mas é. Aí é. É hábito. Tá. Não estranha não. Gente. Eu uso. Esse daqui. Pra fazer isso aí. Tá aqui ó. Separadinho. Já temos o bloco 050. Com as informações que nós precisamos. E de uma maneira enxuta né. Lembrando que um arquivo de grandes companhias gente. A. 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 Você vai utilizar arquivos de. 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 De 500. De 500 megas. Então assim. Fica uma coisa muito pesada. Se você for trazer todos os campos. Imagina importar um layout desse. Trazer. São 300 páginas. Você mapear tudo. É. Depende do tipo de companhia. Se for. Uma companhia de óleo e gás. Tem um bloco específico pra isso. Se for. Uma companhia de energia. Tem um bloco específico pra isso. Se é uma companhia que vende. Produtos. Tem. Os seus blocos específicos. Então assim. Você tem que dar uma lida. E seu objetivo. Vamos lá. Se você fizer dessa maneira. Segregando os scripts. Separando os bloquinhos. Faltou um campo. É só vir aqui. Colocar. Coloca no extract. E acabou. Trouxe os dados que eu preciso. E de uma forma otimizada. Pra ficar. O seu projeto. Ficando muito mais rápido. De execução. E a análise. Sabe muito mais. Muito mais rápida. Muito mais ágil. Pra vocês. Então. Nós trouxemos já. O bloco 0.150. Que é o cadastro do participante. Ou seja. Quando eu estiver. Analisando minha nota. Quando eu fizer o join. Com o cadastro. Com o código. Do participante. Eu já sei. Qual que é a empresa. Daquela nota fiscal. E qual é. O CNPJ dela. Por quê? Porque. Aqui o seguinte. Ó. Eu. Como. Na informação. No C100. Eu sei. Que esse aqui. É o código do participante. Mas quem que é. Esse código do participante. Tem que ir lá. No bloco 0.150. Olhar. E falar assim. Ah. Esse aqui. É o fiscal e contábil. LTDA. Que tem o CNPJ. X. Então. É onde que eu pego. E falo assim. Ah. Agora eu sei. Só que. Imagina. Um. 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 Eu estou olhando. Um Sepad. Que tem. Um número X de notas. Belongice. Mas. É muito fácil. Fazer isso. Here. Subo. Desço. Verifiquei. Tá bom. Agora você está trabalhando. Com milhões de registros. E fica humanamente impossível. casar. Nos solemos. Pro. bloco. Do. 0.190. Vou até pesquisar. Que vá pegar. Que o 0.190. Aqui o bloco. de. ele é o nosso bloco de unidade de medida, ou seja, eu quero trazer as informações que estão aqui para saber a descrição, o que é cada código que eu estou trazendo aqui, eu quero saber a descrição, o que é um A? Ah, unidade de atividade, ok, porque aqui no C170, está aqui, nesse campinho aqui, então os códigos, se eu ver aqui o A, eu tenho que vir aqui, subir, olhar e verificar o que é a minha unidade de atividade. Então, eu vou fazer a importação desse bloco, fiz a mesma coisa, eu olhei o layout, verifiquei que o código da unidade tem tamanho 100 e a descrição não tem tamanho, você lembra, gente, que eu tinha falado para vocês que alguns campos não tinham tamanho especificado no layout, então por isso que eu defini um tamanho e para o nosso caso, eu defini um tamanho 100, eu sei que não existe unidade de medida de tamanho 100, só que foi para ilustrar aqui no nosso código. Vou colocar um pause, vou executar parcialmente esse código, para quem não sabe executar parcialmente o código, você coloca o cursor em algum lugar que você queira, clica com o botão direito do mouse e clica em executar a partir do cursor. Ele vai executar até onde eu coloquei o pause. e é uma maneira até de, vamos dizer assim, debugar, ver o que está executando aquele trechinho do código, você tem que executar uma script inteira. Criei meu bloco 0190. Vamos para o próximo bloco, que é o bloco 200. Vamos lá. O bloco 0200, ele já está abaixo aqui já, não preciso nem fazer a pesquisa. Ele é o cadastro do produto, do item, do serviço, não tem problema. Eu tenho uma infinidade de informações aqui, são três informações. E onde que eu vou identificar qual é o meu tipo do item? Aqui, mercadoria para revenda, matéria-prima, serviço, ativo imobilizado e outras informações. Então nós vamos identificar pelo código do produto, qual é a descrição daquele item, se ele é código de barra, unidade de medida, o tipo que ele é, NCM, entre outras coisas. Então vamos lá. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com o código do item, a descrição do item, o código de medida, o que ele vai trazer aqui? Vai trazer aquela medida que eu posso vir aqui e consultar nessa minha tabela para saber qual é a descrição da medida. Vai trazer o tipo do item. O tipo do item, eu também fiz a mesma coisa. Sempre, gente, o split para separar aqui o campinho. Olhei aqui o código, meu código aqui é 2. Então virou 3 aqui para mim. E colocando sempre, respeitando o limite do layout. Eu respeito o limite do layout quando não tem... Se eu estou dentro de uma companhia, eu tento entender a política de cadastro do material, do participante, para saber mais ou menos o tamanho. Às vezes dá para aquela companhia assim, é muita coisa. Quanto menor você criar as colunas, mais ágil vai ficar, porque os arquivos ponto fio também fica mais leve, tá, gente? Então, assim, se vocês puderem colocar, não assim, no limite, mas coloca um pouquinho de gordura a mais assim no tamanho, só que se tiver alguma exceção, você não perder o tamanho da descrição, mas o quanto menor é bem importante isso para ganhar velocidade, tá? Quando você trabalha com otimização de quantidade de campos, com o tamanho dos campos, vocês ganham velocidade no seu... no desempenho também do processamento do seu projeto. Isso daí é muito importante falar. Trouxe aqui a quantidade de... o código de medida, o tipo do item. O tipo do item, eu criei um campo calculado com alguns... Eu só comentei com alguns tipos, porque aqui no meu... no meu arquivo, eu já sei que todos aqui estão tudo como 00, então ali vai aparecer todos como mercadoria para revenda. Mas só para ilustrar para vocês como que ficaria, se vocês podem cadastrar todos esses tipos de item aqui para vocês terem no seu projeto. Então eu falei assim, ó. Será mercadoria para revenda quando eu vou olhar lá no meu split, no campo 8, que é o meu campo 7, ele vai ter o tamanho de 2, porque está especificado no layout. E eu vou falar para ele o seguinte, ó, quando ele for, o meu campo 7 lá do layout, o nosso campo 8 aqui, for igual a 00, ele vai ser a mercadoria para revenda. Quando eu tiver 01, matéria-prima. 02, embalagem. 03, produto em processo. E seguiria. Eu... tem muita gente que pega assim, às vezes, e pega e fala assim, ah, eu não preciso colocar o Blanks aqui. Se não for nada disso, vai ser o outro. Deduz que seja isso. Vamos imaginar, gente, esse campo é um campo obrigatório. Está aqui como ódio obrigatório. Agora, vocês têm aqui, quando é OC, ele é um campo opcional. Então, quando você tem um campo OC, só que você fala assim, pô, você tem que ser, é OC para o layout do governo, mas para mim é obrigatório ter. E se você deixa dessa maneira, ou seja, algum campo que não foi preenchido, e lá no validador do SPED, você... Ele vai passar, porque ele é obrigado, ele é opcional. Se está preenchido, ok. Ele vai verificar se você foi preenchido com os códigos corretos. Mas, e se não estiver preenchido, para ele estar ok também, porque está de uma maneira correta. Então, ele vai colocar, se estivesse sem essa indicação aqui, eu estaria colocando produto em processo, que não é o caso. Então, quando eu coloco aqui, sempre as opções, e coloco um blanks aqui no final, eu coloco blanks para quando é um campo texto, campo de caracteres, e quando é um campo numérico, eu coloco sempre zero. Por quê? Na hora de eu fazer uma validação, vou fazer uma... vou somar por tipo do item, para ver a quantidade de itens que veio por tipo. Aí você vai ver lá em branco, você fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Já é um ponto para verificar o porquê que está vindo em branco essa informação. Foi erro de processo? Foi erro de cadastro? Aí você vai pesquisar o que aconteceu. E código de NCM, e faço a extração dos campos calculados que eu criei aqui. De novo, vou colocar um pause aqui, para a gente executar esse bloco, e verificar como ficou. Executo, coloquei o cursorzinho, ficou piscando aqui, botão direito, executar a parte do cursor, parou no meu pau, vou aqui, vejo, 0200. Ele já trouxe aqui para mim, qual o código do item, mas a descrição, a descrição desse item, esse item aqui tem essa unidade de medida, mas está vindo através de código. Eu costumo falar que o governo, assim, nessa parte do arquivo, eles mandaram muito bem, que eles fizeram um banco de dados para a época, quando foi criado o SPED, hoje existem ainda, também, os XML, um monte de coisa, mas, eles usaram, eles fizeram um banco de dados relacional, em arquivo TXT. Foi muito bem bolado, muito bem pensado, é uma coisa que eu acho muito interessante. Se vocês olharem dessa maneira, quem tem um pouco, um pouco de conhecimento, do que é banco de dados, banco de dados relacional, normalizado, vai entender que isso daqui, é uma estrutura de banco de dados relacional, e normalizado, tá bom? Então, eu trouxe aqui, em vez de eu trazer o código do item, aquele 00, 01, 09, eu trouxe já a descrição diretamente, e o código do NCM. Tá ok? Então, vamos lá, eu vou trazer agora aqui, vou mostrar para vocês, como nós vamos tratar o bloco C. Lembrando, gente, que o bloco C, eu trouxe ele inteiro, vou abrir a tabelinha aqui, para vocês verem, trouxe ele inteiro, só que eu, especificamente, para essa live, eu quero o bloco C, com o bloco C170. O bloco C, eu vou fazer o seguinte, eu criei uma variável, chamado V, para identificar que é uma variável, ID, C100. por quê? Igual a zero. Primeiro, eu estou declarando ela, falando ela, essa aqui é uma variável numérica, a partir do momento que eu faço a leitura, aqui, pode ver que eu tenho as variáveis, se eu executar somente esse, essa minha variável aqui, a linha de comando, eu dou um enter, olhar aqui minhas variáveis, olha, ele já declarou como numérica, isso é bem importante, por quê? Eu vou usar ela como um incremento, para ser a minha identificação, do meu cabeçalho. Quando eu estiver olhando, lendo o arquivo aqui, eu vou até pegar, eu sempre pego esse arquivo aqui, que é, essa nota fiscal, que ela é maiorzinha, que é melhor para entender. Eu sei que dentro de uma nota fiscal, dentro desse cabeçalho, existem 13 itens, porque essa coluna aqui, é o número do item da nota fiscal. Existem 13 itens, e é esse item, e são esses itens que eu quero falar, assim, o item 13, o item 10, o item 6, o item 2, pertence a esse item 1. Então, eu tenho que fazer aquele negócio de grupinho. Então, o que eu estou falando? Estou utilizando o grupo novamente, gente, para você ver como esse grupo facilita a nossa vida. Eu estou olhando o registro, e ele vai começar a fazer a leitura. E aqui a leitura vai ser o seguinte, abriu o grupo, e dentro agora, dentro desse grupo aqui, eu estou olhando registro a registro. Então, ele vai olhar agora, esse registro. O primeiro lá, que é o C0010. Ele vai olhar e falar o seguinte, olha, gente, o bloco, ele é igual a C100? Ele vai falar assim, não. Ele vai para o de baixo. É igual a C170? Não. Então, pula para a próxima linha. É igual a C100? Ele fala, é. Qual a instrução que eu estou postando para ele aqui? eu estou falando o seguinte, olha, variável, você é igual a você mesmo, ou seja, 0 mais 1. Então, eu incrementei 1. Então, eu estou identificando aqui, essa primeira minha nota fiscal aqui, vai ter o ID 1. E faço a extração para a tabela aqui. Não se preocupe em colocar o append, porque, quando você está trabalhando com o extract dentro do grupo, ele automaticamente entende que você, o próximo registro que entra aí, ele tem que ser incrementado. Ele tem que fazer o append já, então não precisa se preocupar colocando aqui aqueles extracts que você coloca quando você faz o looping, tem que falar, se é o primeiro registro bem, depois coloca o append, nada. Aqui ele já sabe disso, e ele já incrementa automaticamente. Então, passei pelo primeiro, ele incrementou, fiz a extração da linha inteira, olha só, estou fazendo a extração da linha, e estou fazendo a extração da variável, porque eu quero carimbar o valor daquela variável para aquele meu registro, ou seja, eu estou fazendo a variável, e estou dando o nome para ela, então ele vai pegar somente o valor, que agora é 1, e vai colocar nesse campo, vai criar um campo chamado ID C100, e vai estar com o valor 1, e vai vir aqui, e vai continuar o fluxo, porque ele vai falar, é C70? Não, porque eu estou ainda no segundo registro aqui. Então, eu estou pegando aqui, e indo para o segundo registro. Ele vai passar pelo C110, pelo outro C110, e quando chegar no C170, ele vai falar o seguinte, é C100? Não, é C170? Ele fala, é C170. Lembra que eu incrementei somente aqui no C100, tá? Então, eu estou fazendo a extração do meu ID, que a linha de extração, está vendo que está sendo a mesma, somente, eu estou dando o nome para uma tabela diferente, ou seja, todos os registros que vierem após aquele C100, pertencem a esse C100. Isso daí é do layout do SPED, então, tudo que está abaixo desse C100, pertence a esse C100. Então, ele vai carimbar com esse ID. Então, ele vai, então, eu estou criando a hierarquia, falando, olha, esse registro do C100 pertence, esse registro do C70 pertence a esse C100, e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha como ficou na prática, e vai fazer a extração. Quando ele pular, quando ele encontrar um novo C100, o que ele vai fazer? No nosso código aqui, ele vai falar assim, olha, eu sou 1, mais 1, 2, então, eu estou criando um novo ID, e os próximos registros do C70, ou demais blocos que você estiver trabalhando, vai, vai, vai carimbar 2 também, ou seja, eu estou dando a identificação para ele, tá? Vamos lá, eu vou fazer a estrutura, desse, eu vou, eu vou colocar o pause aqui, e vou fazer a execução desse bloquinho aqui. Ok, executou, vou tirar o pause já para dar uma limpadinha aqui. E estou aqui com o meu bloquinho aqui, com o temporário do C100, com a sua devida identificação. vou até fixar aqui a nossa tabela, e o C60 com a sua devida identificação. Está vendo aqui que está se repetindo o código? Ou seja, são aqueles 13 códigos que estão dentro daquela, do meu script, do meu arquivinho do SPED. Então, ele está se referindo a esse arquivinho aqui, a esse bloco. se eu for olhar aqui, qual que é o item 3, minha nota, participante 100, 161, e minha nota fiscal 71, 188. Se você olhar aqui, o participante é o 100, 161, minha nota fiscal, 71, 118. e olha só a identificação dos três registros aqui. Nós estamos vendo aqui no outro, todos que estão com três, eu já consegui identificar. Tá bom, gente? Essa maneira aqui, você trabalhou com a hierarquia, e aqui nesse script aqui, nós podemos trabalhar com os campos, nós vamos criar os campos, vamos segregar o registro que foi criado aqui, por exemplo, no C100, nós vamos trabalhar com ele, foi criado, está no Unicalinha, nós vamos separar e vamos mapear somente os campos que nós vamos utilizar aqui para a nossa live, tá? Pessoal, se tiver alguma dúvida, vamos colocando no chat, no final da live, a gente vai, vai tirando a, vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Tô vendo que já tem algumas perguntas aqui, já no finalzinho, a gente já dá uma lida, já tira uma dúvida com calma, e se precisar incrementar com alguma resposta, ou se alguma coisa, a gente tenta ver o que pode fazer para vocês aqui. Bom, para esse, para o bloco C100, que é o cabeçalho da nota fiscal, eu vou pegar alguns campos, como o tipo de operação, código participante, o tipo de operação, identificar se é uma entrada, se é uma saída, código participante, número de série, a série, né, que pode ser alfanumérica, coloquei número de série, mas é uma série, nota fiscal série, nota fiscal número, data de emissão, data de entrada e saída, ou seja, a gente, nós, todo mundo sabemos, mas quem não sabe, quando é uma nota, uma nota pode ser emitida hoje, dia 14, né, dia 14 do 8, mas chegar no destino, daqui 20 dias, 30 dias, não tem problema. ou seja, vai entrar em outra competência, né, a competência para o fisco, é sempre essa data aqui, a data de entrada e saída, tá, independente da data de emissão, aí data de emissão é importante para quem está emitindo a mesma nota, para quem está recebendo, a competência está dentro da data de entrada e saída, que é esse campo abaixo, que tem que estar naquela competência, então, não é porque você deu uma entrada de nota fiscal dentro do mês 8, que uma nota fiscal foi emitida no mês 8, mas dentro da sua empresa, ela entrou no mês 9, então, esse, essa nota fiscal tem que estar na competência do mês 9, no ESPED do mês 9, e não, no ESPED do mês 8, então, por isso, a importância, você sempre trazer esses dois campos, o valor do documento, o tipo do documento, eu também usei aquele mesmo método de, em vez de identificar pelo código, eu pego, trago já a descrição, tá, que está aqui no nosso, deixa eu até lá, no bloquinho C100 aqui, para a gente dar uma olhadinha no, no layout dele, aqui, está vendo aqui, ele estava falando assim, é do tamanho 1, 0 entrada, 1 saída, aqui é a mesma coisa, mas eu não trouxe lá para a gente ver, mas 0 emissão própria, 1 é de terceiros, indicação de pagamento, preste bem atenção, que sempre eles colocam essas observações, tá, 019, mas, tem uma observação, a partir do dia 1 do 7, são outros códigos, 012, e como esse espécie aqui do mês 6, desse ano, de 2020, com certeza está utilizando esse layout 012, e é esse que eu configurei no nosso, no nosso, no nosso, no nosso projetinho aqui, tá, 012, vai ficar melhor em visualizar, então, eu fiz a mesma coisa, 0 vai ser entrada, 1 saída, código participante, esse que é importante, para quê? Quando eu for fazer o join com a tabela do 0150, que é a cadastro de código participante, eu consigo trazer o nome, CNPJ, endereço do participante, a série, o número, emissão, valor, já o valor aqui, ó, eu já trouxe aqui ele com as casas decimais, tá, aqui, gente, vocês podem até achar estranho, mas assim, no campo data, até, eu gosto de trabalhar o campo data ainda como texto, tá, é, isso aí é costume, eu coloco ele como data, em determinadas situações, para você colocar ele como data, não precisaria, se ele fosse diretamente como data, é só pegar esse bloquinho aqui, e colocar um, um, o comandinho, setord, né, e com a formataçãozinha dele, que ele já faria, que ele já faria já, a impressão para você, no formato correto, mas como eu estou trabalhando dessa maneira aqui, como deixando ele como texto, e eu quero identificar ele com as barrinhas, então eu pego, do 1 ao 2, que é o nosso campo de data, vou até mostrar por aqui, que fica mais fácil, o nosso arquivo em TXT, esse aqui é o data de emissão, do 1 ao 2, é o meu dia, a partir do campo 3, que é esse aqui, está vendo, até o número 6, são duas posições, é o meu mês, e a partir do campo 5, eu preciso de mais 4, para ser meu ano, então foi o que eu fiz aqui, do 1 ao 2, a data, barra, do nosso, do 3, a partir do campo, do carácter 3, contando mais 2, é o meu mês, e a partir do carácter 5, contando mais 4 posições, é o ano, fiz isso para os dois campos de data, o valor eu já coloquei um value, transformando um campo, esse value transforma um campo texto para numérico, e falei para ele que são duas casas decimais, como aqui já está com vírgula, e se vocês olharem aqui em ferramentas, opções, numérico, o meu separador de decimal é vírgula, automaticamente ele já sabe que, quando eu identifica a vírgula, é a casa decimal, vamos ver como que ficou esse bloquinho aqui, antes de ver isso aqui, eu acho que eu já vou executar os dois blocos de uma vez, até o 670, que eu fiz a mesma coisa, pegando só o número do item, o código, a quantidade, o código de medida, para poder fazer o join com a nossa tabela de unidade de medida, o código do item vai fazer com, esse aqui vai ser com 0,190, esse aqui vai ser com 0,200, e a quantidade, o valor do item, desconto e o CFOP, vou executar esse finalzinho aqui, para a gente ver como que fica aqui, executei, trouxe agora sim os blocos separadinhos, bloco C, ah gente, eu esqueci de mostrar isso aqui para vocês, na extração, não esqueça de trazer o nosso identificador, de hierarquia, tanto na nossa extração do bloco C100, quanto na extração do bloco C170, está aqui, a hierarquia, está aqui para o C100, e para o C170, lembra daquela nossa nota fiscal, da 3, agora que está bonitinho, o número da nota, participante, estão todos eles aqui também, tudo que está com 3, identificando, tudo bonitinho, o valor dos itens, trouxe tudo organizado, aqui para a gente, bom gente, agora que nós temos os blocos, identificados, nós temos os campos separados, tudo bonitinho, o que nós vamos fazer? Fazer a união desses blocos, tudo bem até aqui pessoal, alguma dúvida, vão mandando aqui para a gente, que a gente já vai, incrementando aqui para vocês, no final a gente já vai, tirar todas as dúvidas de vocês, no nosso caso aqui, no join, nós vamos ter o bloco C170, eu vou começar, sempre eu começo, para o maior, que tem mais registro, para o cabeçalho, sempre os itens com o cabeçalho, porque na hora de fazer o join, ele vai, como tem que se repetir, vai ser, linhas de itens, diferentes para o mesmo, então fica mais fácil, para ele fazer o join, se repetindo ali, então, lembra que eu coloquei aqui, para vocês verem, o nosso identificador, do bloco C100, então quando eu for fazer agora, eu estou tirando, nesse join, nós estamos tirando, uma análise, que aqui, que o fisco, deixa para a gente aqui, de forma vertical, eu vou horizontalizar ela, vou deixar uma do lado da outra, e vai ser através do nosso ID, do cabeçalho, a chave primária é esse ID, a chave secundária é esse ID, vamos ver como que fica aqui, para a gente dar uma olhadinha, vou executar esse pedacinho aqui, por enquanto, para criar a pastinha, criou nossa tabela, nosso primeiro é a união, nosso join 1, olha aqui, aí nos campos, vai estar meio bagunçado, depois na próxima etapa, a gente vai organizar, e deixar eles de forma analítica, estamos trabalhando aqui, agora, todos os primeiros campos, são dos itens, e aqui eu já sei, que esse tipo, entrada, os campos começam a se repetir, quer dizer, ou seja, todos esses itens, pertencem a essa nota fiscal, ou seja, já consegui fazer, transformar, o nosso bloco, o cabeçalho, já unir junto com o item, você consegue olhar, de uma forma uniforme agora, tá, a mesma coisa, vai ser, quando a gente, fizer a união, com um bloco de participantes, ó, lembra, o bloco de participantes, está aqui no C150, no 0150, perdão, é, eu criei um campo, chamado, código do participante, que, é, está no cabeçalho, que foi criado no, no C100, como agora, está numa tabela única, C100, 1170, é só saber o campo lá, você dá uma olhadinha aqui, ficou na dúvida, ah, está aqui, código do participante no C100, vou aqui, usei ele como chave, e ele será a chave secundária aqui, nessa tabela aqui, na tabela secundária, também o código do participante, e vai criar a nossa tabela 2, vamos dar uma executada aqui, tabela 2, botar aqui, executar, vou tirar o pauso aqui, e vou mostrar para vocês, a tabela 2, agora, eu já sei, do item, quem é meu cabeçalho, e do meu cabeçalho, qual que é a empresa, então, já estou criando o corpo aqui, para a nossa análise, então, já sei que, essa nota fiscal aqui, ela foi emitida no mês 4, de 2019, ela foi dada a entrada fiscalmente, no mês 6, o valor do documento, o tipo de pagamento, e qual a empresa, com o seu devido CNPJ, agora, o que eu vou fazer, eu vou dar a informação, do nome dos meus produtos, do nome dos meus itens, do meu serviço, que eu tiver, que a gente criou, o bloco 0200, lá do STED, se eu pegar aqui, o código do item, como chave primária, e o código do item, como chave secundária, está vendo, a chave secundária, e o meu item, e eu quero trazer, esses campos aqui, da nossa tabela, que vai ser a descrição, o código de medida, e o tipo do item, e o nosso código do NCM, vou colocar o pause aqui, e faz trechinho, para a gente ver, como que fica, criamos nossa tabela 3, vamos dar uma olhadinha nela, agora, se vocês forem até o final, tem os mesmos campos, as mesmas informações, nome de empresa, CNPJ, e agora, eu trouxe aqui, a descrição, o código de medida, o tipo de item, que é uma mercadoria, para revenda, e o NCM, tá bom? Estou incrementando ainda, vamos fazer um analítico bonito, para a nossa live aqui, e no final, ficou aqui o 0190, vou dar a unidade de medida, ou seja, para quem tinha aquele UA, agora vai saber, o que é ele, ou nesse caso, dos nossos arquivos, todos estão como, o N, aí não vai ter muita diferença, eu vou até, deixar bonitinho aqui, para que eu vou executar, no final, o projeto inteiro, e a gente vai verificar isso aí, vou executar aqui no final, só esse pedacinho, para a gente ver, vai gerar a tabela 4, e agora eu sei, qual que é a minha unidade de medida, que é uma unidade, se transformou em unidade, gente, agora eu já tenho, uma tabela, com todas as informações, de forma bagunçada, não tem problema, vamos dar uma organizada nela, para a gente poder fazer, um analítico bonitinho aqui, tá? O que eu fiz primeiro aqui? Criei um outro script, chamado processamento, tá? E eu vou pegar essa tabela 4, que a gente gerou, e vou começar a dar nome para ela, porque fica 1, 2, 3, 4, mas como às vezes, no join você faz vários joins, várias informações, então fica às vezes, meio bagunçado, eu prefiro criar um índice, para saber a ordem, que eu estou executando aquele join, depois a gente faz um processamento, deixa um negócio, mais amigável, bonito, de se ver aqui, tá? O que eu estou fazendo primeiro, eu estou ordenando aqui, por número de nota e série, tá? Deixa eu fazer um negocinho aqui, que eu esqueci, deixa ficar mais fácil assim, vou colocar um pause aqui, e vou executar esse trechinho, para a gente ver ela ordenada. Eu deixei ela dessa maneira, para vocês entenderem algumas coisas, tá? Primeiro, criei um negócio chamado nota completa, está ordenado para o número de nota, tá? Vou mostrar aqui. Lembra que eu deixei esse campo como texto? Se você quiser continuar trabalhando sempre com esse campo texto, mas na hora que você precisar ordenar algo, você não precisa transformar esse campo em numérico, para fazer a ordenação, criar um campo calculado, falando assim, ah, vou deixar ele como numérico, criar dois campos, às vezes até confunde as pessoas. Na hora de você fazer essa ordenação, é só colocar aqui em value. Como ele não tem caso decimal, coloca zero, ele vai ordenar da maneira, vai ordenar aqui, de forma correta. Vou dar um pause aqui, só para vocês darem uma olhada. agora a ordenação dele ficou com forma numérica. Mas meu campo, vou dar um control E aqui, que ele mostra a estrutura da tabela, mas o meu campo aqui, ele continua aqui como texto, tá vendo? Então, se vocês fizerem dessa maneira aqui, não tem problema, ele só vai transformar esse campo em numérico, só para fazer a ordenação, e vai continuar, a origem do campo, a essência do campo, vai continuar como um caráter mesmo, tá? Então, ordenei, para deixar uma ordem tranquila. E aqui, eu fiz aqui um, gerar um relatório analítico da nota fiscal, ou seja, eu vou colocar os campos de uma ordem, que eu consiga ler, de forma mais amigável. Dá um pause aqui, vou executar, e vou mostrar para vocês, eu só organizei os campos. Então, está aqui, a NF analítica, o campo que eu criei, posso exportar para o Excel, mandar para o Results, aí eu posso trabalhar da maneira que eu achar melhor, tá? Ó, está vendo? Ordenado por número de nota, com a data de emissão, ou seja, eu sei, essa aqui é uma nota de entrada, o número de série dela, data de emissão, a data de entrada, que é a nossa competência mesmo, código de participante, eu sei, agora, quem que me vendeu, essa é uma nota de entrada, eu sei quem me vendeu, qual foi o CNPJ, qual foi o meio, a forma de pagamento, não o meio, a forma de pagamento, eu sei qual que é o valor do documento, quais são os itens, eu também sei, é também, qual que é o código do item, e, além do código, o nome, o tipo da mercadoria, a quantidade, a unidade de medida, né? O NCM, o CFOP, o valor do item, e o valor de desconto. Pronto, gente, eu tenho um analítico aqui, para mostrar para vocês, então, vocês conseguem aqui, eu deixei alguns exemplos pequenos, pelo nosso tempo até, já deu até 50 minutos de live, eu deixei alguns tempos que é, sumarizado por, por, é, por participante, um por produto, para a gente dar uma olhadinha aqui, quer ver? Ah, quanto, quanto que esse participante me vendeu? Ah, esse valor, 12 mil, 51 mil, 17 mil, 600 reais, quanto que esse produto, quanto, por quanto, qual o valor total de compra desses produtos, por produto? Então, aí, você consegue fazer várias análises, várias, é, verificar impostos, é, verificar se a alíquota aplicada corretamente, fazer, foi o que eu falei no começo, vocês podem olhar, para o, é, olhar tabelas auxiliares, que a gente chama, que eu preciso chamar, por exemplo, alíquota, ver se a alíquota aplicada, faz o contra, e faz o confronto, do valor da alíquota que você tem, com o valor, você pode também, fazer, pegar a informação do SPED, e comparar com o seu IRP, com o seu, comparar com o seu, DW fiscal, comparar com o XML, e assim por diante, tá? Agora, gente, eu vou voltar com, eu vou executar aqui, antes de voltar com o Fernando, só para vocês darem uma olhadinha, executando aqui no processo, por completo, se eu não deixei nenhum pause aqui, jogado por aqui, vou fechar os scripts aqui, e vou fazer uma execução completa, do nosso projeto, para vocês verem que ele faz uma, execução rápida até, está aqui, já executou, criou todos os nossos, relatórios, que a gente criou, a maneira da saída, fica a melhor maneira para vocês, jogar no Excel, jogar, fazer, que nem eu estava falando, com outras ferramentas, e ter isso na mão. Fernando, vou voltar contigo aí, para a gente poder, bater um papo, e ver, se o pessoal tem alguma dúvida aí, para a gente, para a gente sanar a dúvida do pessoal aqui. Perfeito. Vamos lá, tem dúvida aí, de quem que é a dúvida, Fernando? Nós temos duas dúvidas aqui, Anderson. Tá bom. A primeira é do Gerson, da Techban. Tá bom. Ele pergunta o seguinte, é possível confrontar o XML, com as informações do SPED, de forma prática, confrontando valores, alíquota e valor do SMS? Sim, sim. Nós podemos confrontar, ô Gerson, tudo bem? Obrigado por sua participação aqui. Nós podemos confirmar, fazer essa validação, por exemplo, aqui, tá? Eu não importei a chave da nota fiscal. Então, além de você usar o número de nota, só que, ô Gerson, quando você está trabalhando com nota fiscal, principalmente de entrada, não de saída, mas de entrada, às vezes o número da nota da empresa A pode ser o mesmo número da nota da empresa B, e com decidir até o número de série, tá? Então, é importante você utilizar outros, outros campos como chave, para você fazer um confronto com uma nota fiscal. você pode, por exemplo, pega o número da chave da nota fiscal, tá? E você vai poder fazer, aí você vai importar um XML de nota fiscal, que eu não estou com XML aqui, não preparei para isso, mas você vai pegar, aí lá no XML tem o campo da chave da nota, pega ele, importa o XML para dentro, faz uma segunda importação, cria aqui um S2200XML, você vai importar, pode fazer até um looping para importação do Excel, aí você usou o do while para fazer isso, importou, aí você utiliza o campo chave, e você importa, por exemplo, aqui no nosso SPED, aqui é a chave, aqui é a chave da nota fiscal, tá? Então, você pega o campo da chave da nota fiscal, mais a data de emissão, se você quiser garantir, fortalecer a chave, aí fica a seu critério. E depois você pode criar, nós já deixamos uma tabela aqui, que é essa nossa analítica aqui, sabendo qual que é o número da nota, tá vendo? A série, eu poderia criar aqui o campo chave da nota também, é só você vir aqui, no tratamento do SPED, no bloquinho C100, e criar um campo calculado chamado chave eletrônica, aí esse campo chave eletrônica, vai ter 44 posições, e vai confrontar com o seu XML. A partir desse momento, eu também aqui no C100, tá vendo que eu já trouxe o número do item, esse número do item, até se vocês podem confrontar aqui no layout, deixa eu colocar aqui o C100, C100. Anderson, só um minuto que eu vou tirar o meu compartilhamento aqui, que tá aparecendo na minha tela, só um minuto. Pode compartilhar a sua, por favor. Isso, tá aparecendo, legal. Já tá aparecendo? Sim. Tá, bom. Aqui, ó, vocês podem ver aqui no meu C170, aqui, C100, deixa eu ir pra lá, C170, só pra te mostrar a informação completa, tá, Gerson? Aqui, ó, o número do item, é o número sequencial do item no documento fiscal, então é importante você ter isso daí, que você pode criar uma chave forte, tá? O número do item, mais o código do item, então quando você for fazer, quando você importar o XML dentro do Analytics, ele vai tá lá, quando você importar, ele já vende tudo junto, né, vende já o cabeçalho com os itens, né, então você coloca lá a chave eletrônica, mais o código do item, mais o número do item, por quê? Existem notas, eu já peguei vários casos desse jeito, Gerson, que o código do item, que é esse cá aqui, que é o código do material, ele, que é esse aqui, ele pode tá mais que uma vez aqui, ele pode tá no item 5, ou no item 6, tá? Aqui, eu acho que não tem nenhum caso que se, que, que é descendo dessa maneira, mas aqui pode acontecer, então, o que que vai acontecer? Se você, tem duas maneiras pra você fazer isso, ou você agrupa por código do produto, ou você incrementa somente esse código do item, que vai tá compatível com o número da nota fiscal, tá? Com o número da nota fiscal, com o item da nota fiscal. E nisso daí, você vai, é, colocar a, e com isso daqui, você vai conseguir bater exatamente o valor, né, que nem a alíquota de imposto, o valor do imposto, a alíquota do outro imposto aqui também, e com o valor calculado pra ele, aí você vai conseguir, conseguir identificar item a item e confrontar item a item com o seu XML da nota fiscal. Espero ter respondido aí, Gerson, pra você, e vamos ver a próxima dúvida aí. Só lembrando, o Gerson, ou qualquer outra pessoa que estiver participando da live, se quiser abrir o áudio e perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? Tem mais alguma dúvida, Fernando? Tem mais uma do Gerson também, Anderson. A segunda pergunta é a seguinte, seria possível realizar uma análise como essa na ECF, confrontando o campus através das contas contábeis com o espécie fiscal? Sim, Gerson, tem como, temos que ver como que está a identificação, está dos lançamentos contábeis, como a identificação da nota, se está por, tem empresas que criam grupos, tá, naquele lançamento contábil, eles vão criar grupos, né, aí tem que ver como que está a tua empresa, como que ela funciona, quem você estiver trabalhando para fazer esse trabalho, e verificar como que você vai identificar a nota com aquele lançamento e fazer a, e fazer esse join, vai ser da mesma maneira, só que aí, Gerson, o que que você vai fazer? se for por grupo, você tem que saber como que eles estão agrupando, tá, os lançamentos com uma ou mais notas, se for nota a nota, melhor ainda, você só tem que identificar como ele está fazendo aquele lançamento com aquela nota, aí tem que ver o grupo daqueles lançamentos, se você está fazendo, se você fala assim, ah, eu quero verificar o, o, valores dos impostos, aí você pega aqui, por exemplo, que eu não tem nenhum, eu não fiz uma somatória por valor de imposto, mas vamos imaginar que essa minha somatória aqui seria por imposto, vai imposto 1, 2, 3, assim por diante, eu tenho o valor total, ou seja, na hora que eu confrontar, imagina que isso aqui seria o número da nota, tá, vamos imaginar isso, então você pega na hora de fazer um, uma soma aqui no campo, você vai colocar aqui o número da nota, o número, o código do participante, sei lá, e o valor, o número da nota, o tipo do imposto, qual é o imposto, aí você cria um campo calculado para identificar o imposto, e o valor do imposto, tá, nesse momento, você vai na, na, você vai na, na, no, 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 no espérito contábil, e verifica o lançamento e confronta, aí dá para fazer tranquilamente, tá, só vai ter que ajeitar, fazer o sumarizado, por isso que eu trouxe esse analítico, para vocês verem como que fica, e aí, aí, quando você tem a, 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 a informação numa maior granularidade, você consegue reduzir essa informação, até porque no, no contábil, ele está de forma reduzida mesmo, tá, vai estar lá, o lançamento da compra, o lançamento do imposto, e assim por diante. Tem mais alguma, algum ponto aí, Fernando? É, nós temos uma sugestão aqui do nosso parceiro Aldair, pedindo para a gente fazer uma live do mesmo assunto, só que dessa vez para XML, que foi a, a dúvida aí do, do nosso amigo Gerson. Podemos fazer, vamos, vamos marcar aqui uma excelente, excelente sugestão, temos aqui alguns arquivos para, é, fazer esse tipo, e a gente pode fazer uma live até, como já temos esse, esse ponto aqui, a gente importa alguns arquivos em XML, e a gente faz a, a validação do XML, para poder mostrar isso para vocês. Muito obrigado Aldair, pela sugestão, podemos, vamos colocar aqui, marcar com uma, uma live aqui, o possível, para a gente fazer, tá bom? Mais algum ponto, Fernando? Pelo que eu vi aqui, era só isso mesmo, Anderson, eu queria agradecer a presença de todos, na live de hoje, foi um prazer participar com vocês, quero agradecer o tempo de vocês, aqui na nossa live, e dizer que, praticamente, toda sexta-feira, nós fazemos lives, aqui para a Galvanais, e espero que vocês possam participar, das nossas próximas lives, e que elas também, estarão disponíveis no YouTube. Isso aí, agradeço o pessoal, pela oportunidade, de mais uma live aí, com a gente, obrigado Gerson, daí, pela participação, na live de hoje, Fernando, obrigado aí, por, por participar da live, e esperamos vocês, na nossa próxima live, tá ok? Muito obrigado, será enviado e-mail para vocês, informando a nossa próxima live, o tema, e nos vemos, na próxima sexta-feira, muito obrigado, e até a próxima. e até a próxima.